Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal de dicas e tutoriais da Isadora. Hoje eu vou trazer mais uma dica do ArqGIS aqui para vocês, ferramentas de geoprocessamento, e a gente vai aprender a fazer o buffer hoje. E para que eu uso, afinal de contas, o buffer? Ele é muito útil, por exemplo, para a gente fazer o cálculo da PP, área de preservação permanente, para eu calcular a faixa de domínio de rodovias, por exemplo, a área de estudo, a área de influência do meu empreendimento, do EaRima, entre várias outras funções. Vamos lá? No tutorial passado, eu ensinei a gerar a app da hidrografia usando o ArqToolbox aqui, a ferramenta buffer do ArqToolbox. E aí eu consegui gerar aqui, ó, um buffer de 30 metros, tá vendo? Dá para perceber aqui, o rio é a linha em azul e o buffer é este polígono verdinho aqui. Então eu gerei um buffer padrão aí de 30 metros para todos os rios. Hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente usa o buffer aqui pela barra de edição, tá? Para que eu vou usar isso? Quando eu não quero gerar uma nova camada, quando eu quero aproveitar a camada que eu já tenho e quero acrescentar ou quero modificar alguma coisa. Então, no caso, eu vou usar a barra de edição para melhorar esta camada aqui que eu já gerei da app de 30 metros ao redor dos rios. Por que eu tenho que fazer isso? É importante lembrar que o Código Florestal definiu aí para o cálculo de app da hidrografia algumas distâncias diferentes. Então, o Nascente tem 50 metros, os rios pequenininhos aí tem uma app de 30 metros, os rios mais largos, né, de 10 a 50 metros, tem que ter uma app de 50 e assim por diante. Quanto maior o rio, mais larga deve ser a sua app. Como eu já conheço muito bem a minha área de estudo, eu sei quais são os rios mais largos, quais são os rios mais estreitos, então eu vou poder fazer o cálculo da minha app hídrica com maior exatidão. Para isso, eu vou usar a seleção por atributos, afinal de contas, a minha tabela de atributos aqui da hidrografia contém o nome dos rios. Eu tenho sempre o nome dos rios, então eu posso usar isso daí para selecionar. Se você não sabe fazer seleção por atributos, eu recomendo que você assista o meu tutorial, que está aparecendo o link aqui em cima, onde eu ensino a fazer a seleção por atributos, tá? Eu não vou ficar explicando nesse daqui, porque esse daqui é para falar sobre buffer. Então, eu vou colocar aqui a minha expressão, então os meus rios que são mais largos, é o rio Turvo, rio Paricoeraçu, rio Guaraú e o rio Jacopiranguinha. E vou dar um ok e ele selecionou esses meus rios. O que aconteceu aqui? Eu tenho um pequeno riozinho aqui chamado rio Turvo e um outro pequeno aqui que não são largos, então eu preciso remover essa seleção ainda. Eu vou lá, vou usar, então, remover do que está atualmente selecionado e vou remover a seleção desses meus dois rios aqui, para não causar problema, beleza? Esses rios que estão selecionados, eles têm a largura entre 10 e 50 metros, ou seja, a app deles tem que ser de 50 metros. Elas foram calculadas com uma app de 30 metros, porque foi o padrão que eu fiz para todos os rios. Eu vou dar um zoom aqui e vocês vão perceber, ó. Então, tanto dos rios que estão selecionados como dos outros rios, a app está com 30 metros. Eu vou mudar essa cor aqui porque está difícil de perceber o que está selecionado. Eu vou colocar um roxo. Então, a app está da mesma largura para todos os rios e o desses aqui, então, tem que ser uma app mais larga. O que eu vou fazer, então? Eu vou iniciar a edição. Aí ele fala para mim que tem um conflito, tal, de dato, mas não tem problema, eu vou continuar, porque não tem precisão, isso que eu estou fazendo. Aliás, inclusive, gente, esses rios que eu selecionei são fictícios, tá? Nem sei se são eles, os rios mais largos. Bom, e aí eu vou dar um buffer. Aqui ele dá a opção, ele já veio com o app Vale do Ribeira selecionado, mas eu poderia escolher, dentre os meus shapefiles que estão aqui, neste meu projeto, eu poderia escolher, então, em cima de qual deles que eu vou salvar, que eu vou acrescentar, né, digamos assim, este meu polígono das apps novas, tá? Poderia escolher aqui o de linha, ele ia fazer feições lineares nessa distância também, mas no nosso caso aqui, então, é esse polígono, app Vale do Ribeira. E a minha distância, então, vai ser, opa, 30, não, 50 metros. E vou dar o ok aqui, e ele vai fazer o cálculo, então, e vai gerar este meu polígono mais largo do que os outros, tá vendo? Com 50 metros. Só que pela imagem já dá para perceber como esse polígono é mais largo, né? Se no seu computador não deu certo fazer isso, o primeiro ponto pode ser as unidades de medida do mapa que estão errados. Então, assim, presta atenção, porque diferente de como acontece quando você usa o Arc Toolbox, que você pode escolher as unidades que você vai gerar o seu buffer, quando você usa o buffer aqui pela barra de ferramentas do editor, ele usa as unidades que estão no seu mapa. Então, se o seu mapa estiver em graus, ele vai traçar 50 graus. Não tem como o seu mapa estar em graus e você digita lá 50 e não... Tá vendo? Aqui a gente não escreve a unidade. Então, assim, é a distância considerando as unidades do mapa. Então, você precisa se certificar que o seu mapa está em UTM, que ele está em metros, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem um pouquinho da encrenca que aconteceu. Na encrenca não, né? Tem várias maneiras da gente resolver isso. Mas o que que acontece? Ele não faz o merge automaticamente. Ele não dissolve automaticamente os polígonos. Ele fica com uma sobreposição entre esses polígonos. E eu vou deixar aqui transparente só para vocês verem uma coisa. Vou colocar aqui em roxo e vou deixar transparente. Tem um outro porém também. Além da camada que eu acabei de gerar, também tem aquele polígono de 30 metros que estava por baixo. Então, ficou um salseiro, né? Mas antes de corrigir isso, eu vou aproveitar para fazer o buffer dos rios que são maiores do que 100 metros de largura, tá legal? Então, primeiramente, eu vou lá e vou selecionar por atributos, então, aqueles meus rios que têm acima de 50 e 100 metros de largura, que é o rio Ribeira de Guape e o rio Jacopiranga, tá certo? Olha só. E aí eu vou, da mesma forma, eu vou clicar lá no editor, vou pedir o buffer e agora, então, vou dar um buffer de 100 metros, ou seja, nestes rios especificamente, a largura da PP é de 100 metros. Vamos dar uma olhada lá, então? Eu vou aqui neste pedaço aqui, ó. Olha só, então. Nos rios mais largos, a minha PP é de 100 metros, nos rios intermediários de 50 e nos rios menores de 30 metros, tá certo? Agora, o que a gente tem que fazer, então? Eu preciso acabar com estas sobreposições entre os polígonos. Vou desligar a hidrografia aqui, vocês vão conseguir ver, olha só. Tem um monte de sobreposição. Bom, para isso, então, é muito fácil. Eu vou selecionar todos estes rios, então, e vou usar a ferramenta aqui da minha barra de edição, que é o Merge. Ele pede para eu escolher qual das minhas feições que vai armazenar aí as características, digamos assim, né, que vai ficar valendo todos os atributos para ela. Aqui, como todos estão com o mesmo atributo, não vai mudar nada. Dou um OK. E... Voilá! Não tenho mais sobreposição. Beleza? A gente não pode esquecer de salvar as edições, hein? Não esqueça também que este e os meus outros tutoriais você encontra aqui no site, separado por nível iniciante, nível intermediário e por temas, tá legal? Tá bem jóia lá no site. Por favor, enquanto estiver assistindo o vídeo, deixe o seu like aí e não se esquece, se você não estiver inscrito no canal ainda, se inscreve e, por favor, deixe um comentário porque isso vai me ajudar bastante. Ah, e ative o sininho, hein? Tchau! Tchau! Tchau!